O segundo bloco do Antenados na Geral, a gente estava falando um pouco sobre o milagre de multiplicação de pães e peixes. Você acha que esse negócio de viral começou no Facebook, nas redes sociais? Começou aqui no deserto. Jesus pega e multiplica cinco pães e peixes para uma multidão de 20 mil pessoas. Imagina essa multidão voltando do deserto, entrando na cidade, como essa notícia viralizou, se multiplicou. E muitas pessoas, e eu já vi pessoas falando como se fosse algo válido e até pessoas criticando o ato de Jesus, falando que isso aqui é, vamos dizer assim, sensacionalismo. Usou o do poder sobrenatural dele como um mecanismo de agregar e chamar a atenção das pessoas. Porque imagina, ele deu de alimentar para 20 mil pessoas no meio do deserto, sem nada, para onde ele fosse e ia lotar. Vocês acham que era essa a intenção de Jesus? A intenção de Jesus não era só essa, que todos os milagres que ele fazia, ele olhava para ver se a multidão concorria. Quando jogaram o paralítico por cima do telhado, ele olhou a multidão, concorria e curou o paralítico. Porque Jesus, ele gosta de alcançar as multidões, as almas, ele inveja em pessoas, entendeu? Ele faz isso. Mas muitas pessoas não passaram a seguir ele por causa disso? Você falou mesmo. Um momento que até não se frustrou, não sei se eu posso falar que Jesus se frustrou, se esse é um sentimento próprio para Jesus, mas ele, vem aqui, você está me seguindo por causa de quê? Mas esse era um dos públicos que Jesus tinha, né? Você falou muito sobre isso. Eu já falei um tempo atrás, três tipos de seguidores que Jesus tinha. O seguidor multidão, o seguidor ocasional e o seguidor discípulo. O seguidor discípulo tem cheiro de morte, cruz. O seguidor ocasional, aqueles que de vez em quando aparecia na Bíblia, você vê o cara, mas o multidão, ele estava aí. Ele não está afim de Jesus, ele está afim do que Jesus pode dar. E detalhe, e detalhe, esse público está aí na sua igreja, viu? Nas nossas igrejas, eles estão aí. Porque os seguidores discípulos são aqueles que estão ali pronto para morrer, não só por Jesus, mas pela igreja ali. Ele sofre, não aceita, ele realmente tem cheiro de cruz. Mas multidão, agora Jesus manda os discípulos, alimenta a multidão. Eu sou de uma linha, talvez é por causa da minha escola, é que a minha visão é o seguinte, eu já falei isso aqui em uma ocasião, fui até criticado, alguém me procurou, você falou isso no debate, não concordo. Eu volto a falar o seguinte, o propósito de Jesus, da vinda de Jesus na terra, não era realizar esses tipos de milagres. O propósito dele na vinda aqui na terra, na vinda de Jesus aqui, era um propósito de salvação. Ele veio salvar o homem que se havia perdido. Mas não tem como Jesus não realizar milagres, porque ele é o próprio milagre. Onde Jesus está, o milagre acontece. E ele quer mostrar como nós devemos ser misericordiosos. Jesus não sabia que essa multidão estava ali só por causa do alimento? Com certeza Jesus sabia. Então o que Jesus falou? Dá-lhe voz de comer. O pastor estava falando aqui uma coisa interessante, que as pessoas, os discípulos iam dando pão, e eu se multiplicando, os próprios discípulos estavam vendo os pães se multiplicarem. E eu acredito que os discípulos não deram pão para todo mundo não. Eram 20 mil pessoas. Como é que aquela coisa mínima de discípulos ia dar ao discípulo? As próprias multidão começaram a servir uns aos outros, e daqui a pouco... E daqui a pouco... Que negócio doido é esse? Agora, o propósito, o propósito do milagre... Na verdade é o seguinte, a gente chama de atividade fim e meio. Então eu acho que todas essas coisas é para fazer o homem voltar o seu olhar para aquele que pode fazer todas as coisas, assim como o pastor falou, que trabalha do sobrenatural para natural, coisas desse tipo. Agora, eu discordo em partes do que você falou pelo fato de dizer que o propósito de Jesus não era fazer milagres. Porque quando a gente olha para a palavra, Jesus mesmo quando comissionou os discípulos, ele falou sobre a manifestação dos sinais. E quando ele falou com os discípulos, ele falou, vocês ainda vão fazer as obras que eu fiz e outras maiores vocês farão. Então, se a gente olhar para isso, a gente vai entender que o milagre, o sinal, a manifestação do poder, está dentro do propósito. Agora, o que o senhor falou no final é importante, qual é o fim, né? Qual é o fim, o propósito final. Então, Jesus fazia uso sim dos milagres, eu acredito, para atrair multidão também. Mas qual era o fim? Vou usar uma parábola. Quando você lança uma rede ao mar, você não define com aquela rede o tipo de peixe. Porque a rede vai pegar uma multidão de peixe. Diferente quando você lança um anzol com uma determinada índice. Aí você determinou o tipo. Mas quando você lança uma rede, você vai pegar toda a diversidade de peixe. E eu acho que a grande intenção de atrair a multidão é como se lançasse uma rede. Eu vou atrair todo tipo de peixe. E aí, ali há uma separação, né? Quando você puxa a rede, há uma separação do que serve e o que não serve. O que serve, você separa. O que não, lança no mar de volta. Então, dentro desse contingente de um número muito grande de pessoas, de uma multidão, existem pessoas que estão intencionadas apenas no milagre, apenas em ser alimentado. Quando o pastor usou que eles retornam querendo... Jesus diz, vocês estão aqui só porque vocês querem ser alimentados, mas no primeiro momento eles estavam ali, mesmo sem o alimento. Então, a gente não pode entender que eles estavam ali, no primeiro momento, por causa do alimento em si. Mas depois, de repente... Mas eles estavam ali por causa dos milagres. Depois, de repente... O alimento foi necessidade. Depois, de repente, o retorno foi intencional apenas em ter a provisão. E aí, a gente vai questionar hoje a maneira como nós aplicamos o milagre, porque às vezes nós aplicamos o milagre para tornar as pessoas dependentes do milagre e não trazer para elas a salvação. É o que acontece hoje com muitas estruturas. Você usa o milagre, mas não liberta definitivamente o indivíduo, tornando ele autônomo dentro do evangelho, porque você tem intenção... Você bota um band-aid. É o que a política brasileira faz, né? Você supri o momento, mas não ensina a pessoa a se tornar um cidadão autônomo. É uma pedalada espiritual. Então, a gente acabou herdando essa característica... O véu do tempo já... Tem igreja que já até fechou o véu do tempo, né? Então, nós acabamos herdando essa característica devido à nossa teologia, influenciada até pelo catolicismo, em cima de indulgências, uma série de questões, que a gente acaba usando o sinal que era para ser uma manifestação do poder para a pessoa chegar a Cristo, a gente usa ele como um sinal de dependência. Eu tenho o poder. Se você quiser o poder, você tem que vir a mim e não ir direto para Cristo. É um mecanismo de atração, como eu falei às vezes, né? Tem uma linha... Tanto que em muitas igrejas... É aquilo que eu falo. Eu não estou falando aqui como se eu fosse contra, não. Porque às vezes eu acho que Jesus, até entendendo isso, fala... Vou multiplicar esse pão e peixe aqui, para ver o resultado que vai dar nesse povo aqui, para... E aí depois fazer essa... Até porque ele tinha a intenção de continuar. Há algo de errado em usar um milagre, um poder, alguma coisa sobrenatural, como um mecanismo de atração? Por exemplo, tem muita gente que é ousada e pega... Mas, irmão, vou jogar isso aqui no YouTube para as pessoas serem atraídas e ver o poder de Deus. Claro que... Até que ponto vamos fazê-las andarem com as próprias pernas, ou só indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo e fica só nesse... André, eu tenho uma linha de pensamento um pouco diferente dos irmãos. Não é dizer que eu não concordo com eles, não. Achei bonito o que o pastor falou, muito mais bonito ainda que o jovem... Como é que é o nome dele? É, Berson. É, Berson falou. O que eu falei não foi bonito, não? Mas a minha linha de pensamento é o seguinte. É fome. Fome. Eles invadiram, os romanos invadiram Israel. Israel estava passando fome. Botaram os Césares para governar. Uma nação que perde uma guerra, uma nação com recessão, com fome. Como o Brasil está hoje, o desemprego. Pessoas passando fome. Quando a gente entra no César, ali, em paciência, e vê aqueles mendigos, pessoas trabalhando na rua, igual o pastor falou, levando sopa, comida para as pessoas. Uns só querem comer mesmo. Outros, através daquela comida, sentem o amor de Deus e acabam se convertendo. Dois grupos de pessoas. E o povo estava com fome. Tanto que eles atravessaram para o outro lado, está entendendo? Com fome mesmo. Se perguntar ao discípulo, na hora que ele estava distribuindo o pão, e viu o pão se multiplicar, eles eram discípulos, mas o milagre era de Deus, né? E milagre é uma coisa, a maravilha é outra. Também a viúva, no tempo de Eliseu, ela viu a farinha crescer dentro da panela. E ela via o azeite crescer dentro da botija. Olha, eu vou contar um negócio para você aqui. Se você quer saber que Jesus faz milagre, eu sei que vocês vão rir um pouco aqui. Mas Jesus já fez o milagre da multiplicação de peixes na minha vida, de uma forma diferenciada. Tinha uma vizinha, eu já passei um momento muito difícil na vida, sabe? Um momento difícil mesmo, muito difícil. Era cristão, aí eu orava o Senhor, o Senhor envia o almoço, envia a janta, tudo tinha que orar. Botava os filhos no chão, todo mundo devia ir orando. E tinha uma vizinha, que era chamada Dona Glorinha, que morava do lado da minha casa, né? Hoje eu não estou morando mais nesse lugar, estou morando já perto do shopping, ali no centro, Santa Cruz, né? Deus melhorou um pouquinho a minha vida. Mas naquela época, era uma situação difícil. Aí eu orava, Senhor, manda hoje, meu pai, o alimento. Aí eu perguntei às crianças, o que você quer comer, as crianças? Vamos ter fé, as crianças. Nós estamos com fé. Nós queríamos comer peixe. Você pedia peixe, manda peixe. Aí falava, as crianças não sabiam orar, ficava, Glória, Glória, Glória. O nome da vizinha era Dona Glorinha. O nome dele era Dona Glória. Glória, Glória, Glória. Aí ela ficava, não me chama não, não me chama não. E as crianças, Glória, 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 Glória. E orando. Aí ela falou comigo, o vizinho está pedindo peixe a Jesus, olha só. Aí o marido dela tinha pegado as sardinhas, tirou a cabeça, lá tirou o rabo, tirou aquelas tripas, botou tudo, naquela época era um jornal, né? Vendia no jornal. Botou tudo no jornal, e o pedaço bom, aqueles filézinhos, botou no outro. Embrulhou e tal. Aí a mulher falou assim, pega aquele pedaço lá de sardinha e joga pra eles o lado que você tirou, tá entendendo? A tripa, a cabeça, o rabo, joga lá no meio deles, já que eles estão pedindo peixe, joga lá, a gente fica rindo daqui. Aí pegou, sabe, jogou. Quando jogou, aí ela falou assim, ué, engraçado, a gente jogou tripa, jogamos pé, jogamos rabo, jogamos um monte de troço lá pros crentes, na casa dos crentes, os crentes continuam dando glória a Deus. A marido voltou todo triste, e falou com ela assim, poxa, Glorinha, eu joguei a parte errada. E eu falei, obrigado, Jesus, mas ele bateu na minha porta, né, pra saber. Aí eu falei, o que o senhor quer? Ah, nada não. Aí voltou. Pra ele, ele ficou naturalmente, ah, isso não é milagre não, eu ia jogar o rabo, acabei jogando filé pra ele lá, mas pra mim, aquilo foi um milagre. Perfeito. Milagre, Deus fez milagre pra mim, naquela hora eu precisava, naquela época, o povo de Israel atravessou sem comida, não tinha comida dele. Tem uns que perguntou pra mim, não, mas às vezes alguém trouxe um pão, aí na hora da multiplicação de pão, esse trouxe pão, aí tirou da bolsa, deu pro outro, tirou da... Não. Eles atravessaram sem comida. A viúva, no tempo de Elias, via a farinha crescer dentro da panela, ela via, e o discípulo via também, o pão crescer, o peixe crescer, tá entendendo? E aquilo ia se multiplicando, e eles comiam tanto, que a Bíblia relata, é que eles se saciaram. Em João capítulo 6, eles voltaram de novo, dizendo assim, Jesus falou, vocês comeram até se fartar, comeram em grande quantidade, e sobrou 12 cestos de pedaços, é o que a Bíblia relata. Isso é o quê? Milagre. Maravilha é uma coisa, milagre é outra. E as multidões continuam voltando, às vezes pelos milagres, às vezes pelo pão. A minha pergunta é, como você acha que Jesus se sente com isso, com pessoas que vão? Hoje nós temos esse tipo de seguidores, como falou o pastor aqui. Gente que vai, não sei se quer consertar a vida, se quer Jesus como Senhor, às vezes recebe o milagre também, mas vai por causa do milagre, por causa de uma dificuldade que está agora, e quer um remédio instantâneo naquela hora. Se resolver naquela hora, volta, como se não tivesse acontecido, Jesus quer mais. Com certeza. Até porque, quando ele fala lá em Mateus 6, se a gente for tratar da questão, da nossa preocupação com a nossa vida, ele faz uma relação entre paganismo, e o verdadeiro cristão. Ele diz, os pagãos é que andam atrás dessas coisas, mas vocês, o Pai Celestial, sabem que vocês precisam de todas elas. Eu acredito que, Jesus, ele acredita de verdade, ele quer gerar realmente uma dependência, extrema na pessoa de quem ele é, Cristo, o centro de tudo, o Evangelho. Mas, às vezes, esse sincretismo religioso que tem sido estabelecido, isso é claro, desde os tempos de Jesus, leva as pessoas a uma busca momentânea de suas necessidades, porque elas não entendem a fonte. O que que produz a necessidade? E se eu matar pela fonte, eu vou ter uma vida saudável e cuidada pelo Pai. Mas as pessoas, às vezes, é como você vê, o sistema de saúde, por exemplo, no Brasil, por mais que você construa estrutura, não consegue suprir, porque também você tem uma questão educacional, que as pessoas, elas não estão preocupadas com a sua saúde, não estão preocupadas com a sua vida. Então, elas não estão preocupadas em cuidar daquilo que é delas, o corpo. Então, elas sabem, existe, é isso aí, existe lá o, sei lá, a UPA, a clínica da família, então a hora que eu precisar, eu estou doente, eu vou lá e busco isso. Então, mas ela não tem a preocupação da prevenção. Eu acho que o fator de Jesus trazer o Evangelho como base e dentro disso também os sinais, era assim, atrair pessoas, mas era levar elas a uma conscientização de que ele era a vida, ele podia modificar a vida delas de um modo geral. E eu acho que às vezes a proposta também final de Jesus, às vezes até justamente o contrário disso tudo que a gente possa ver ou ouvir, porque muitas pessoas falam, se eu estou com Jesus, eu terei o sinal, se eu estou com Jesus, eu tenho a provisão, eu tenho a cura, eu tenho vitória. E Jesus, tudo bem que ele quer, mas às vezes Jesus fala, tu está comigo mesmo? Se tu tiver necessidade, não tiver vitória, não tiver cura, tu continua comigo. Aí, acho que a proposta de Jesus é assim, estou contigo mesmo na necessidade, mesmo na dificuldade, mesmo na derrota, deixa comigo, se você pode falar isso, é porque você tem uma verdade. Eu penso, André, que milagre não é nem muito para crente, entendeu? Eita! De verdade, porque eu acredito no seguinte, quando Jesus fala que se o Pai Celestial sabe e quer cuidar de você, ele já está falando de uma permanência, um cuidado permanente, não de cuidados momentâneos, né? Então, o milagre, o sinal, a manifestação seja de uma cura, é um sinal para o descrente ser atraído para a graça que nós fomos alcançados. E uma vez que nós fomos alcançados por essa graça, nós já somos beneficiados pela graça, um favor que nós não merecíamos. E aí, para terminar esse bloco falando, acho que até afirmando isso que o pastor Everson falou, parafraseando um pastor que veio aqui uma vez, que ele presenciou um pastor sênior da igreja dele, que veio a falecer, mas ele era muito usado em cura. Curava todo mundo, muito, de câncer, de todo problema, onde ele teve câncer. E aí ele estava quase mesmo no leito do hospital para morrer, e as pessoas não entendiam, porque o ministério inteiro dele tinha sido com cura, só que ele não conseguia ser curado. E aí perguntaria, e aí, como é que você explica isso? E ele respondeu da seguinte forma, ele falou, olha, se Deus me curar desse câncer, vocês verão a glória de Deus. Mas se ele não me curar, eu verei a glória de Deus. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, um antenado, volta já já. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.